O período natalino já dominou as ruas de Ipatinga e para conhecer melhor quais são as preferências dos consumidores na hora de fazerem suas compras, a ACIAP e CDL de Ipatinga realizaram uma pesquisa de intenção de compra para a época mais esperada do ano. A pesquisa feita pelas entidades por meio da sua própria plataforma no aplicativo e no site contou com cinco perguntas. Neste levantamento aponta que 23,9% dos entrevistados pretendem comprar os presentes de Natal até o dia 24 de dezembro. Que sempre tradicionalmente a gente realmente deixa para o final. Então cerca de um quarto desses consumidores vão fazer as compras na véspera do Natal. Isso é muito ruim porque acaba sobrecarregando a estrutura dessas lojas. Acaba dificultando também até o próprio combate do vírus, as questões de higienização, todas as questões sanitárias. Mas isso dá também perspectivas para o nosso associado poder se preparar para esse movimento maior exatamente às vésperas do Natal. Além da data das compras de Natal, a pesquisa também aborda a forma de pagamento, o valor que o consumidor pretende gastar e o que ele pretende comprar. Entre as opções de compra dos entrevistados, com 63,54%, roupas, calçados e acessórios são as mais escolhidas. Uma surpresa nossa, o pagamento à vista preponderou, mas saber se é para cartão de crédito, se é pagamento no crediário, se é outras formas de pagamento. Então tudo isso dá para a gente um novo cenário e uma perspectiva de planejamento para os nossos associados. Apesar de o comércio estar aberto por mais tempo neste período, o presidente da CDL reforça que é preciso manter o distanciamento e as medidas protetivas. Ele estará funcionando nessa reta final do Natal de 8 até as 21 horas e no dia 24 de 8 até as 18 horas. É importante que as pessoas aproveitem o Natal, passarem o Natal com a família, proteger aqueles entes queridos, aqueles que têm alguma comorbidade, aqueles que têm uma idade mais avançada e possam ficar mais suscetíveis em relação ao vírus. É muito importante isso, manter um certo distanciamento e tomar as medidas de higiene necessárias. Obrigado. Obrigado.